E na certeza de que Deus nos acolhe de uma maneira tão especial, a gente faz uma experiência na cruz de Deus. E como é que a gente olha para a cruz e experimenta só a dor que ela visualmente nos proporciona? É importante que tenhamos uma visão mais aprofundada da nossa fé, olhando para a cruz e pensando que não ficou ali, pois não parou na dor. E a gente pode remeter isso à nossa vida, porque a nossa vida também é composta de dor. Mas a dor passa, porque o Senhor já ressuscitou e Ele venceu a cruz. Por isso experimentamos esta vitória agora, celebrando aos pés da cruz do Senhor, a certeza de que a dor passará. E que a esperança renascerá a cada minuto. Vamos fazer junto essa experiência? Vamos? Vamos lá. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa, porque eu o matei. Ah, por que zombam de ti e não te consolam? Não vejo bem o bem que fizeste por toda a terra. Por que não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não? Ouço o teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. Jora aí. Por que eu o matei lá? Ah, por que zombam de ti e não te consolam? Não vejo bem o bem que fizeste por toda a terra. Por que não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não? O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, rezo o Filho de Deus. Aplausos 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 Aplausos